Agora a gente está acompanhando ali, enquanto o Bruno falava, imagens do vice anunciado, então, J.D. Vance, que é o vice senador de Ohio, 39 anos, chegando ao evento, então, ele que agora vai integrar a chapa de Donald Trump. Provavelmente a movimentação que fica mais intensa, agora às 5h52, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Provavelmente agora, então, deva haver também a chegada e a participação de Donald Trump. O vice chegou, a gente vai acompanhar se ele irá se manifestar, se ele fizer algum discurso, você acompanhará com tradução simultânea aqui no 3 em 1. Mas tudo indica, então, diante de uma movimentação de fotógrafos e da imprensa, que Donald Trump também deva chegar aí nos próximos minutos e nós seguimos acompanhando. Ele agradece a todos, né, claro, depois de ser nomeado oficialmente vice na chapa de Donald Trump. J.D. Vance, que lá atrás, né, Luca Bassani, não era um apoiador de Donald Trump, pelo contrário, foi um grande crítico e agora é um dos principais defensores do ex-presidente. Essa estratégia de relembrar o passado deve ser bastante utilizada pelos democratas a partir de agora. É isso mesmo, Evandro, e nós vemos que o perfil de J.D. Vance pode não parecer tão óbvio para muitas pessoas no começo, porque esperavam que fosse um candidato a vice-presidente, que talvez fosse um negro, um latino, ou até mesmo uma mulher, para penetrar nas partes do eleitorado onde Donald Trump teve dificuldade de vencer em 2020. Mas os outros requisitos, as outras qualidades, assim podemos dizer, de J.D. Vance são muito complexas e também fazem com que a gente entenda o porquê a escolha foi feita por um candidato como ele. Um homem jovem, 39 anos, comparando com os outros candidatos que estavam disponíveis, de 63, 53, até outros perto de 70 anos. Ele, por ter menos de 40 anos, acaba apelando para um público mais jovem e também por ter sido um ex-militar, portanto, fala com todos os americanos. A questão militar é sempre muito próxima ao coração dos americanos e vir de uma região muito industrial, do Midwest americano, a região lá de Ohio, Michigan, Wisconsin, vários estados que eram bastante democratas e foram cada vez mais se tornando republicanos durante as últimas eleições. Então, Donald Trump acredita que se assegurar o estado de Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, ou uma combinação desses estados, já seja o suficiente para ganhar a eleição no sistema de votos do colégio eleitoral. E J.D. Vance tem ideias muito semelhantes com aquilo que Donald Trump pensa em relação à imigração, em relação aos direitos às minorias e, principalmente, ao aborto. Acaba sendo até um pouco mais forte, mais categórico contra o aborto do que Donald Trump. Uma visão que acaba sendo até um pouco negativa do ponto de vista do eleitorado, que quer uma resposta um pouco mais equilibrada em relação a isso. Mas, em todos os outros pré-requisitos, acaba sendo um candidato que vai ajudar a candidatura na visão de muitos analistas americanos. E agora veremos como que os democratas irão reagir, se vão partir diretamente para o ataque à figura de J.D. Vance e se, eventualmente, a campanha vai se focar em relação a isso nessas primeiras semanas, onde o ataque direto a Donald Trump após o atentado acaba sendo algo que eles evitam fazer, exatamente por todo o drama de ter sobrevivido a um ataque dessa magnitude, como foi no sábado. Com imagens ao vivo da Convenção Americana dos Republicanos, que acontece em Milwaukee, no estado de Wisconsin, o ex-presidente Donald Trump deve participar também daqui a pouco. Nesse momento, acompanhamos imagens da chegada de J.D. Vance. Essas são imagens ao vivo. Ele que chegou, então, ao evento, já foi anunciado e oficializado como o vice na chapa de Donald Trump para concorrer à presidência da República neste ano de 2024. E agora faz a participação dele também na convenção, cumprimentando todas as pessoas, delegados, integrantes do partido que já fizeram os seus discursos também nesse tempo que a gente vem acompanhando aqui a convenção do Partido Republicano. Como é que você avalia, então, a participação efetiva agora de J.D. Vance nessa campanha, Langane? Olha, Evandro, ele vai trazer a visão do jovem se contrapondo ao Biden, como o PP trouxe aqui no início do programa, mas ele também personifica a visão do trabalhador, né? Daquele trabalhador médio norte-americano e que é crucial na hora do voto, porque essa pessoa não é muito ideológica. Ela pode votar no Biden, pode votar no Trump, mas ele tenta também resgatar este sentimento bastante forte na sociedade norte-americana e, claro, também os votos de Ohio. E para você, Segré, rapidamente. É, eu estava pesquisando, Evandro, uma coisa diferenciada, né? Você sabe que nunca teve um presidente americano que me desse menos de 1,80m. Sempre tem que ter uma contextura forte, demonstrando que pode vir a ter qualquer desafio que ele vai conseguir. É curioso, né? Mas nunca teve... Jimmy Carter foi o mais baixo, 1,80m, o Eisenhower, 1,79m, quase no limite. Mas Trump, 1,91m, Biden, 1,82m, sempre acima do 1,80m. Uma questão curiosa, tem a ver, muito provavelmente, com questões de marketing. Arremate aí, Seu Zé Maria, 30 segundos para você. Pois é, um senador do ramo, né? Da política, num novo momento. Eu estou repetindo isso, é um novo momento do Donald Trump, que chega agora experiente na política. Um empresário, eu li um livro dele há muito tempo sobre negociador, como negociar, e depois a vida empresarial e aí a política. E agora muito mais experiente na política e leva um senador novo, 39 anos, né? Que vai saber oxigenar e dialogar com todos nessa campanha. O Felipe Monteiro, para acabar. É um senador novo, de um dos swing states, Ohio, o que mostra claramente que o Trump está olhando para esses eleitores. Tem uma postura completamente enérgica contra o aborto. Trabalhador branco, né? Ele é o best-seller que falou exatamente sobre a experiência em viver numa família de operário. E operário nos Estados Unidos, ele fez a diferença nas duas últimas eleições. Então, o Trump realmente está dialogando com esses fatores, né? E eu acho que foi, no final das contas, uma aposta acertada.